E o desemprego tem feito muita gente se reinventar no mercado de trabalho e colocar em prática aquele antigo sonho de se tornar patrão. Em Arasatuba, o número de novos microempreendedores individuais cresceu mais de 23% de um ano para o outro. Depois de muitas tentativas no mercado de trabalho, pela primeira vez, Caroline acertou em cheio. Hoje, ela é uma microempreendedora individual e tem uma doceria em Arasatuba. A gente estava em busca de abrir o nosso sonho, a nossa empresa própria. E o MEI é um jeito fácil e barato de a gente conseguir isso dentro da lei. A busca por outras oportunidades foi o que moveu a jovem a ser dona do próprio negócio. Caroline conta que no começo tudo foi mais difícil. Mas aos poucos, com a devida orientação, ela tem conseguido o sucesso esperado. A gente planeja abrir uma loja futuramente para abrir ao público a loja, uma doceria mais equipadinha e tudo mais. Por enquanto, a gente só trabalha com encomenda, mas o sonho é esse aí. O número de MEIs tem crescido significativamente em Arasatuba. Dados do SEBRAE mostram que de janeiro a maio de 2018, 9.579 pessoas abriram uma empresa. No mesmo período deste ano, foram mais de 11.700 novos microempreendedores individuais. Um aumento de 23,12%. A pouca oferta de emprego fez com que as pessoas se reinventassem e fossem em busca de um novo negócio. Então, eles têm buscado muito, nos buscado para poder fazer a abertura do microempreendedor individual. E para começar, não há segredos. Basta ter um capital de giro e saber a área de trabalho que deseja atuar. Tem que ter esse cuidado, porque se não houver planejamento, acaba se perdendo nas finanças ou faz um investimento, talvez, de um dinheiro que acabou vindo de um outro emprego. Pega esse investimento, coloca no negócio e não consegue retorno.